Porque a atriz Nissete Bruno tem uma relação com São Paulo que é por amor. E num passeio com essa atriz tão querida, a gente se envolve facinho, facinho, em meio a tantas histórias e lembranças. Confere aí. Fala, galera do Vídeo Show, tudo bem? Eu tô aqui no centro de São Paulo e hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa muito especial. Tem uma história de vida linda, ela é uma dama dos palcos, uma dama das telas. E a gente vai passar por alguns lugares pontuais que fazem parte da história dessa pessoa. Tipo a Igreja de Santa Cecília. Vamos lá. Dona Nissete Bruno, prazer enorme. Prazer. Muito obrigado pela possibilidade desse papo, viu? De verdade. Obrigada. Foi aqui que a senhora casou, há 64 anos atrás. É verdade. E quanta? Foi em 1954. Aí tava entrando aqui, o Paulo ali me esperando. Qual era a cara que ele tinha ali, você lembra do rosto dele? Ele tava rindo, chorando. Claro, eu lembro, não me esqueço nunca. Não, não tava chorando não, tava sorrindo. É. É. Aliás, a nossa vida foi uma vida de alegria, de sorriso. Eu conheci o Paulo lá no Diário de Aluminio e quando ele foi fazer um teste, tínhamos a mesma idade, nós dois. Quantos anos? E quando nós conhecemos, tínhamos 18. só depois da estreia, só na nossa primeira folga, é que o próprio Abelardo Figueiredo chegou pra mim e disse assim, eu acho que vai ter romance nessa companhia. Ele falou isso. É, eu digo, ae? De quem? De quem com quem? Ele disse da mocinha com galã. Como assim? De outro Paulo. Eu digo, é, o Paulo tá apaixonado por você. Ah, que legal. Eu digo, não diga. E aí é que eu fui olhar pra ele com outros olhos. Aí você deu a chance dele, deixa eu ver o que ele é capaz. Deixa eu ver, deixa eu ver, gostei. Então eu tive um ano de namoro, um ano de noivado e ali todas as, todas as vontades de programar uma vida a dois. E a cerimônia religiosa foi aqui? Isso. E a, e o civil? O civil foi no palco do Teatro Íntimo Nessete Bruno. E como nós tínhamos a mesma profissão, nós batalhamos juntos, trabalhamos juntos. Aí depois começamos a constituir realmente a nossa família. Ele continua comigo. Ele tá sempre no meu pensamento, no meu coração. Ele me dá força, eu tenho certeza. Eu tenho um, uma vida espiritual grande. Então eu tenho certeza que ele tá sendo cuidado, tenho certeza que ele está em evolução. Ele antes de partir, ele uma semana antes, ele pegou na minha mão, ele disse assim, aproveite que a vida, realize, que a vida é muito bonita. Pena que dura pouco. E é verdade, foi uma passagem. Foi a última coisa que ele falou comigo. Ah, que linda. Mas o nosso passeio não acaba por aí não, gente. Agora nós vamos juntos com o Unicet até um lugar mais do que especial, um verdadeiro templo. Fica fácil de imaginar, né? Foram 20 anos aqui neste teatro. Fizemos vários espetáculos aqui com a nossa companhia. Eu sentada agora aqui, conversando com você, por exemplo, eu começo a memorizar uma série de acontecimentos da minha vida. Desde muito menina, eu comecei a fazer teatro. Eu estreei profissionalmente com 14 anos. Como os meus filhos, desde pequenininhos, estiveram ligados a nós, porque às vezes eu era obrigada a trazê-los para o teatro, para eles ficarem na coxia, então todos eles já sentiram o gosto, o prazer, sentiram o cheiro da coxia de teatro. Por isso eu chamo da magia do teatro, que contagia a gente. Em que momento a dona Unicet Bruno e o seu Paulo Goulart desligavam a chavinha a teatro e falavam, agora vamos ver a nossa família fora daqui? Eu adoro, até hoje, depois do espetáculo, sair para jantar, sabe? O Paulo às vezes até dizia, ai filhinha, vamos para casa, eu faço um macarrãozinho para nós. E fazia mesmo. Mas eu adorava. E ele sabia que eu gostava, então saíamos sempre. E tínhamos um lugar especial para ir. Nós estamos no Bixiga, na minha cantina predileta. Olha só que maravilha as berinjelas. Eu achei que fosse de mentira. Nada. Aqui tudo é de verdade. Não é uma coisa muito pontual encontrar a família aqui. Não é muito pontual não, porque eu estou mais no Rio agora, né? E aí eles ficam amarelo em São Paulo. Pois é. Tipo aqui na cantina, por exemplo. Oh, meu Deus do céu. Que gostoso. Ai, que surpresa. Oh, meu amor. Oh, meu Deus do céu. Que maravilha. Ai, melhor do que isso. E um chão. Oh, meu Deus do céu. Que coisa boa. Você esperava? A senhora esperava? Sempre, não. Videoshows sempre aprontando coisas maravilhosas para a gente. Vou fazer uma pergunta agora para eles. Tem uma avó, vocês, uma bisavó, que representa o que ela representa para o Brasil no geral. Não só na arte, mas como um exemplo de várias outras coisas. Relacionamento dela com o seu Paulo. Como é para vocês isso? Nossa, para mim é um símbolo, assim, lá no alto. Eu tenho um grande orgulho da minha avó, como tinha do meu avô. E é até emocionante para falar. Para eu que não sou da família, eu estou emocionada, imagino vocês, gente. E é muito amor. Eu acho que a palavra é assim, não é isso? Você disse uma coisa certa. É a base, o que unifica a nossa família. É esse sentimento maior. O amor. A palavra orgulho, ela define bem. Orgulho é um privilégio de pertencer a uma família com essas referências maiores, tão fortes e tão significativas. Obrigado, inseto de verdade. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Mais uma vez o video show. Agora a gente vai comer aqui, que também a gente é filho de Deus, certo? Vamos comer o negocinho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.